E aí galera, hora do almoço, vamos arrumar a mesa aqui, ó os passarinhos, tem um monte de pé de pitangueira aqui ó, aqui no cantinho, tá cheio de passarinhos, aqui a mesinha, aí ó, ajeitando aqui, ar-condicionado, lá dentro, é R$19,00, se sentar lá na mesa, lá dentro, aí você compra a marmiquinha, é R$10,00, R$9,00 a menos, aí eu peguei mais um, o refrigerante, deu R$13,00, tá bonito hein, mandioca, feijão tropeiro, frango caipira, arroz e feijão, Tá bonitinho, não servido? Vai vai, come aí, vai vai vai, pega, come ali, experimenta pra você ver, ó, humm rapaz, humm, tá muito bom hein, Isso aqui é uma forma de economizar, viu galera? Quem tá na estrada aí, sabe do que eu tô falando, eu não tenho cozinha no caminhão, então Então tem que economizar dessa forma É um meio de você, a gente que fica bastante dia fora da estrada, tem gente que tem vergonha de comer marmita, no caminhão, Acha meio, coisa, a gente não deixa de ser peão não, somos peão né, tem gente que tem vergonha e tudo, mas é Quem tá na estrada sabe disso, não é todo dia que dá pra comer lá dentro, tem lugar que é barato Dá uma diferença de R$1,00, R$2,00 a marmita, aí você come lá dentro, agora tem lugar que é É muito caro, essa é a forma de economizar, comprar uma marmita aqui, qual que é a diferença, tranquilo aqui, denso, sossegadinho, fresquinho Bom apetite pra vocês hein, valeu galera, vou comer, tchau, aprenda a economizar na estrada hein, lá pra frente pode fazer uma grande diferença, valeu galera